Música Seguramente o Cerco da Lapa é o evento mais maravilhoso marcante da cidade. Entretanto, esta não é a única razão para uma visita. Os 14 quarteirões de seu centro histórico convidam para uma viagem no tempo, num acervo único em toda a região. Este patrimônio só foi conseguido graças ao lucro com o transporte de tropas de gado do Rio Grande do Sul para Solocaba, pelo chamado Caminho do Viamão. A partir da Lapa, as movimentadas rodovias nos obrigam a fazer um desvio para o leste, seguindo em direção a Quitandinha e Piem. O centro de São Vento do Sul é movimentado, mas muito organizado. A partir daqui, seguimos pelo Circuito das Araucárias em direção a Corupá. Este é o marco zero do Circuito das Araucárias. É o nosso primeiro circuito em Santa Catarina. Música O caminho do Circuito passa por dentro de uma APA e nos proporciona a rara experiência de pedalar de forma autônoma, por uma área bem preservada da Mata Atlântica. Pouco antes de Corupá, paramos para conhecer a Rota das Cachoeiras, a atração que nos fez escolher este como o melhor caminho para descer a serra. Música Em uma trilha bem estruturada, passamos por nada menos que 14 cachoeiras. Difícil decidir qual seria a mais bela. Quem chegar até o final verá um espetáculo arrebatador. A queda de 125 metros do Salto Grande. Música A partir da Rota das Cachoeiras, a floresta dá lugar para intensas plantações de banana dos dois lados da estrada. Pouco antes de chegar a Corupá, já podemos ver a imponência do prédio do seminário, um verdadeiro cartão postal da cidade. Música Idealizar o sul como uma região sempre fria é um erro. A baixada litorânea é úmida e pode ser muito quente. A maior parte das cidades tem conseguido controlar a proliferação do borrachudo. Mas a moda agora é o maruim. Minúsculo, ele entrava no motorhome por qualquer fresta. E sua picada é tão ardida que no interior de São Paulo é conhecido como porvinha. Aproveite para apreciar nos detalhes o que a combinação de tanta água e calor proporcionam. Música 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 Falando, não está morta não. O guia propõe duas alternativas de ligação entre o Circuito das Araucárias e Joinville. A primeira opção segue pela parte baixa a partir de Corupá. Música Música Os morros nessa região são muito honestos. Geralmente as descidas compensam o esforço das subidas. Atravessando a Serra do Canivete, já podemos ver os arrozais que nos acompanharão por muitos quilômetros. Alguns desses canteiros de arroz foram escavados com o Paz e o trabalho dos primeiros migrantes. Atualmente, tratores especiais fazem a manutenção. Música Música A segunda alternativa para chegar a Joinville segue por um tempo junto com o Circuito das Araucárias. E depois, desce a Serra pela famosa Estrada Dona Francisca, considerada uma das primeiras estradas carroçáveis brasileiras. Música Nossas planilhas percorrem em sua maior parte o antigo leito original. Entretanto, na descida da Serra, uma moderna rodovia tomou o lugar do antigo caminho. Joinville está implantando um novo Circuito de Cicloturismo, passando por várias atrações de seu entorno. Música Aproveitamos para visitar o rico acervo do MUB, o Museu da Bicicleta, e ver como está a bicicleta que utilizei para fazer a volta ao mundo. Música Ainda no alto da Serra, perto de Campo Alegre, paramos nosso motorhome ao lado de um dos marcos da Estrada Dona Francisca, a chamada Ponte de Pedra. Música Enquanto o Sr. Helmut mostra orgulhoso como construiu uma cadeira dobrável, utilizando um único tronco de madeira, observamos seus netos brincando de trabalhar. Mais uma vez, percebemos o efeito benéfico que o cicloturismo estabelecido pode gerar em uma região. Situada no meio do caminho, vários cicloturistas preferem passar a noite na pousada para coabitar nesse clima original de casa de campo. Os membros da família que iriam trabalhar na cidade começam a ver vantagem em investir esforços para construir um novo quarto. Eu já tive que fazer quatro quartos, que ali tem a pousada, mas é um banheiro só. E o cicloturista acaba distribuindo renda por todo lugar que passa. E recolhe a língua. E recolhe a língua. E recolhe a língua. E só peça a língua de fora. Como resultado, a família mantém-se no campo, cultivando aquilo que eles tendem mais valioso, sua cultura. Sem ligar a TV, eles contam histórias e se entretêm um ao outro, enquanto produzem flores de palha para entregar de lembrança na festa do Dia das Mães. Você tem que ter lembrança na festa do Dia das Mães. Você tem que ter lembrança na festa do Dia das Mães. Você tem que ter lembrança na festa do Dia das Mães. Você tem que ter lembrança na festa do Dia das Mães. Mais que preservar o idioma que vai se transformando em um verdadeiro dialeto, Os mais velhos ensinam as crianças o gosto pelo trabalho. A pequena Loa não tem ninguém da sua idade para brincar nesta noite. Mas, copiando os gestos dos mais velhos, se integra e participa de tudo. Parece se sentir muito feliz e importante com tudo isso. O Newton Victorino, lieu na festa do Dia da Mães. O dia da Mães. Feito deodorと思います. O dia da Mães. fart samar aqui. O dia da Mães. O dia da Mães. Para adquirir o guia deste circuito, entre em contato com a gente através de nosso site. O link está na descrição do vídeo. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.